Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, aqui é o Piva Filmmaker do YouTube Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ative o sininho para receber as notificações que é Piva Filmmaker no YouTube E siga também nas minhas redes sociais, blog do Piva Candizani, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, meu WhatsApp Para amizade é o 1599888735, hoje é dia 15 do 11 de 2020, agora são 15 para 5, estou aqui no Parque do Ibirapuera Para mostrar um pouquinho para vocês pessoal, esse vídeo vale aquele like maroto Vamos lá galerinha Mostrando um pouquinho para vocês do Ibirapuera Mostrar a natureza Vou aproximar mais, tá vendo? Olha os ganchos, pato ali Tá vendo? Vou até lá embaixo Mostrando um pouquinho para vocês A natureza Música 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 Tá cheio de gente lá do outro lado, tá vendo? É que tô gravando com uma canoa série 2, lente 18, 35, 5 milímetros. Tô usando o microfone de boca e o microfone da Boya BY-MM1, de Adicate, quarta-vena. Agora vou voltar, mostrando só um pouquinho pra vocês do parque do Ipirapuera. Aqui tem muito ciclista, é bom, preciso voltar, é andar de bike, aí eu vou vir de bike. Só pra mostrar um pouquinho do parque do Ipirapuera, mostrar mais um pouco da... Tá vendo, ó? Esse vídeo vale aquele like maroto. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações. Certo, pessoal? Vou mostrar um pouco de São Paulo. Hoje é Ibirapuera, outro dia é a Praça da Sé, outro dia é luz e assim vai. Vou até lá embaixo, para mostrar um pouquinho... Aqui é grande. Lugar bonito. Se você é de outro estado, cidade do interior que não conhece, que ainda quer conhecer, venha que é bonito. Ou você que é de outro país, pode me conhecer. Conheça o parque do Ibirapuera. Aqui é o monumento Pedro Álvares Cabral. Quer ver? Pedro Álvares Cabral. Ali é a Lespe, onde ficam os deputados estaduais. Mostrando um pouquinho para vocês. Gosto desse lugar. Lá em... Lá é o... Aí, tá vendo, ó? Lá é o belisco do Ibirapuera. Tá vendo? Lá é o lugar bonito. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Agora eu vou mostrar o monumento Pedro Álvares Cabral. Que leva o nome da... Acho que é o nome da rua. Não me falha a memória. Aí, ó. Tá vendo? Aqui é o monumento. Pedro Álvares Cabral. Olha lá. Luiz Morrone Agostinho Vidal da Rocha. Não sei se era o nome dele. Ou era o cara que fez esse monumento. Aqui tem dois... Dois coisinhas... Má... Pau. Ele dá para pôr o mastro. Deve ter alguma coisa que eu não preciso erguer bandeira ou comemorar. Olha lá. A Portugal devemos tudo. Nosso sangue, a nossa história, a origem das nossas instituições livres. O espaço amplo que habitamos. Dancredo Neves. Alguma homenagem que Dancredo fez para a colônia portuguesa do Pedro Álvares Cabral. Uma coisa assim. Vamos lá. A cidade de São Paulo homenageia do Conselho da Comunidade Portuguesa. Assenta seu presidente e o comendador Valentino Santos Diniz. É. Deve ser alguma homenagem para os portugueses. Olha que lindo. Queria pedir um favor para vocês pessoal. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho para receber as notificações que é Piva Filmmaker. Siga nas minhas redes sociais que é blog do Piva Cantizani no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para contato ou amizade é o 15998-388735. Até a próxima e fique com Deus. Fui que vou gravar mais vídeos para vocês de São Paulo. Tchau.